Bom dia meu povo bonito, bora, já são boa tarde já meu amor, bora, acelera, vamos, bora, vamos, tá preguicinha, acorda, bora, levanta, bora, dá uma caminhadinha, não, 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 não é possível um negócio desse, não é possível, não é possível um negócio desse, meu Deus, olha isso, meu Deus, não é possível, exercício ao ar livre, bora, vamos fazer uma caminhadinha aqui na praça, caminhadinha no parque, pracinha, gostoso hein, dia bom hein, mata a saudade da chácara com nossa nossa praça em São Paulo, equilíbrio, esse ano, para daqui a pouco tomar uma, amor, tchau, obrigado, vamos trabalhar meu povo, virou filtro né, falando que a gente ia trabalhar e o filtro falou que bora, bora B, mas não, não, a gente vai trabalhar agora, tem muita coisa ainda para fazer, amor, dependendo de você todo dia, né, a gente tem que estrear esse filtro do bora B, estamos indo, olha, ai meu Deus, obrigada senhor, tá, chegamos aqui, a primeira coisa que fizemos foi o teste, eu e o Mari demos negativo, graças ao bom Deus, ai todo mundo que tá com essa pulseirinha aqui já fez o teste e deu negativo, só virar a produção, para gravar a noite é nossa, tem que finalizar, agora eu vou com o cabelo, para falar, ai eu vou precisar da ajuda de vocês, porque eu tô na dúvida, é o mesmo look, dúvida, do, vocês vão ver, é um detalhe, então fiquem negadinhos aí que eu vou precisar da ajuda de vocês também, deixa eu avisar vocês que já já, 5 horas, vai estrear a peça de teatro do meu amigo Di, lá no YouTube, é de graça, tendo que vocês vão se divertir e rir muito, e o melhor de tudo, é que é isso, o Lar São José, então cê já tá se fora, velho. Ai Bruno, parece que ela gostou do vulcão, hein? Nossa, é sério, se você ainda não provou esse vulcão, tem que provar, menino do céu, vocês vão ficar viciados, olha o trem bom, não é Michelle? Esse macacão, eu uso ele, sem a manga, ou, Ricardo e Mariana é libriano, né, o que você falou? Não tem carro, mas você tá um gato. Ricardo falou que é pra usar, botei no mato, viu, se eu chamo de Ricardo. Falou que os dois ficam bonitos, né, como um bom libriano que ele é. Com manga ou sem manga? Com manga ou sem manga? Com manga, amor. Pega a manga, pega os três com a manga. Amor! Que que eu faço com esse menino? Amor! 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 Então, Luiz, prepara o coração que eu tenho certeza que você vai se dar bem essa noite, podendo levar até 50 mil reais! Amor! Mas pra isso... A Jaqueline começa, vem, Jaqueline, vem pra cá, Jaqueline! Gravei o primeiro take com a manga, mas aí tirei, então vou fazer sem a manga pra todo mundo ficar feliz. Finamos a gravação agora. Oh! E ela arrasou, hein, gente? Que mulher corajosa, minha vida! Oh, amiga! Não sei se eu enfiava a mulher. Eu vou passar a matéria toda com cara de merda. Ai, que saudade! Amo muito! Vá com fêmeas, né? Pode deixar. Só vai chamar! Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia! Bom dia! Bom dia! Bom dia! Bom dia, perfeição de Deus! Não vou conseguir abrir tudo, né? Eu sei que vocês amam acompanhar e tem muita coisa. Só que eu tenho que sair já já. Eu tenho que gravar um trabalho. A Rádio Malini mandou. Bem-vinda! Bem-vindos! Já que a gente chegou de viagem. Ah, vou voltar. E aí, o que que eu faço? Eu gravo depois com calma tudo pra vocês? Ou eu faço uma live durante a semana? Só que vai ser no trabalho. E aí? E aí? Semana que vem. Depois com bastante calma. Depois eu vou mostrar tudo com muita calma pra vocês. Porque eu sei o tanto que vocês se dedicaram pensando em cada detalhezinho pra me surpreender. Então nada mais do que justo. Eu vou mostrar tudo com muita calma. Então eu vou ver o que vocês tem. E agora eu vou me arrumar. Que eu tenho esse trabalho pra fazer. Que vocês também vão acompanhar semana que vem. Vamos aqui. Aqui eu tenho uma ação pra gravar agora com a Mari. Pra dar uma make. Bem rapidinho. Tá louco esse vídeo. Ô! Tava provando o look de amanhã. Que amanhã eu vou gravar. Fazer um pouquinho, ó. Vou cobrir. Como é isso aqui? Ninguém tem que tá fazendo em casa. Será que ficou problema que não tem em casa? É que não tem essas coisas. Tem que ver que vocês estão me ensinando. Não. Pô com você. Por outra coisa, por só que a gente tá fininha aqui, ó. O homem é tão prático, né? A Bola chegou do banho, secou o cabelo, tá prontos! Ah, Senhor Cortou o cabelo É que bem natural Já vou subir pra gravar Porque a luz aqui já tá caindo Já já apareceu Terminamos as gravações Que aí estamos nós, jogados Agora mandamos pro cliente Que tem que editar ainda Tudo bonitinho Vocês vão conferir Certeza que vocês vão amar Gostou, amor? Chego, choro Eu só acho que a gente tinha que aproveitar Que estamos arrumados Pra gravar um TikTok Você não acha, amor? Eu acho que a gente devia aproveitar Que a gente já terminou E aí tá pastinho Eu tento Eu tento